Obrigado, princesa! E eu tava com a música, eu tava batendo de você Não estava batendo de você O novo fúgio deve assombrar O sonho vejo se passado E na clareza do meu quarto Aí está o seu lugar Quero ver pra me lembrar E você até me mudar Lugar qualquer que hoje está Pensamento em você Hoje a batalha de você Hoje a batalha de você Eu gostei Você porque você se foi Tanta saudade que eu senti E de me esquecer já ouvi ver Que a pena eu Você marcou a minha vida E deu o meu nome e história Chegou até medo do futuro Já sei, não, nem a porta vai te ver Timor, não estou tão, entendeu? Eu gostava tanto de você 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 Por estar salvado hoje em dia E de tristeza já ouviu E a pena Deus Não pude dar Você na rua Minha vida E deu o meu nome e história Chegou até medo do futuro Na solidão Na solidão Em minha porta vai te ver E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você E eu gostava tanto de você E eu gostava tanto de você E eu gostava tanto de você